O que é a Faisca Revolucionária? Então, a nossa mesa, que é o 100 Anos da Morte de Lênin, lições para construir a Revolução do século XXI. Esse ano faz 100 anos que o Lênin morreu e, na verdade, que foi um grande dirigente da Revolução Bolchevique na Rússia, na União Soviética, e que, na verdade, deixou um grande legado. Acho que hoje, muito, a ideologia burguesa tenta propagar como se fosse uma coisa do passado, que não faz sentido mais a gente pensar, mas só que, na verdade, a gente acha que o pensamento que o Lênin deixou, o legado do Lênin, é muito importante para a gente pensar não só as lições, mas como a gente poder fazer justamente a Revolução agora no século XXI, no Brasil e no mundo. Então, vou passar para o Danilo para a gente começar. Obrigado, Camila. Obrigado, todo mundo aí, pelo pessoal da Faisca, pelo convite para falar sobre o Lênin, né, vida e obra. Enfim, não vou me apresentar, a Camila já me apresentou. Depois, aqui da mesa, a gente pode conversar mais. Enfim, conheço algumas pessoas que estão aqui, mas, felizmente, não conheço a maioria, né, porque é um sinal ótimo. Mas eu vou tentar fazer uma exposição, um pouco para ajudar a dar um panorama geral da vida e da obra do Lênin, em especial para a gente sair daqui e isso servir como um instrumento, uma ferramenta para aprofundamento, para estudo, para aperfeiçoamento, porque a vida e a obra do Lênin, ela é, especialmente no século XX, ela é muito importante, né. Vocês devem conhecer um historiador muito famoso no ensino, mesmo o pessoal que é calor e está entrando agora, ele é lido no ensino médio também, um cara muito importante, chamado Eric Hobsbawm. E ele tem uma definição que eu acho que ela é bem profunda, né, que ele diz que o Lênin foi a personalidade individual que mais influenciou a história do século XX, né. Acho que a gente deveria pensar sobre isso, porque, inclusive, ele está usando um conceito amplo, né, ele não está dizendo que o Lênin foi o maior revolucionário do século XX, porque aí você restringe bastante, né, as personalidades históricas. Mas quando ele diz a maior personalidade individual, ele está incluindo todas as personalidades que exerceram um papel na história, para o bem e para o mal. E o século XX, não preciso falar aqui, acho que todo mundo tem uma noção, foi um século bastante turbulento, né, o próprio Eric Hobsbawm define como a era dos extremos, né, então, enfim, inimigos, né, da nossa classe, né, arqui-inimigos como Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, Thatcher, para o mal foram personalidades que exerceram um papel muito importante na história, né. E outras figuras também ligadas, enfim, a revoluções ou aos oprimidos explorados, enfim, foram muitas, né, Che Guevara, Mao Tse Tung, entre vários outros. E o Eric Hobsbawm define, decide definir o Lênin como a figura mais importante do século XX, né, que mais impacto, mais influência teve no século XX. Então, a minha exposição, na verdade, vai ser num sentido de tentar explicar o porquê que eu concordo com o Hobsbawm, né, eu acho que ele foi a personalidade que mais influenciou o século XX, inclusive porque, desse ponto de vista, a atuação do Lênin nunca foi individual, né, nunca foi uma personalidade encerrada em si mesmo, mas sempre foi uma personalidade conectada com o movimento de massas, muito importante, e que exerceu uma influência que a história do século XX não teria sido a mesma. Não é um exagero dizer isso. Nem um exagero histórico, teórico, enfim, dizer isso. Então, assim, pra começar a exposição, eu pensei em começar por um caminho diferente do que sempre falam do Lênin, porque o Lênin muitas vezes é apresentado como um cara que soube aproveitar oportunidades, né, e isso não é mentira, ele soube aproveitar oportunidades, claro, ele era um gênio estratégico e militar e cada oportunidade que aparecia ele sabia aproveitar muito bem. Só que, na verdade, eu acho que isso acaba apresentando uma visão muito parcial do Lênin, porque ele viveu momentos, na verdade, onde as oportunidades não estavam colocadas, né, inclusive o oposto, né, se não se considerasse, né, a realidade mesmo que ele vivia, o momento histórico que ele vivia, de um ponto de vista marxista, dialético, na verdade, a possibilidade, inclusive como vários revolucionários, enfim, figuras importantes, mesmo da história da Revolução Russa, acabaram incorrendo, se cairia num ceticismo, num desalento ou numa revisão teórica da própria base do marxismo que o Lênin fez todo o contrário. Então eu queria começar justamente num momento, justamente nesse momento que não era um momento da vida do Lênin de otimismo, né, queria começar num momento, digamos, de maior pessimismo da vida do Lênin. Inclusive, é interessante isso, né, porque ao mesmo tempo que o Lênin, a gente pode dizer que ele era, obviamente, entusiasta e o mais otimista da Revolução, ele, na verdade, ele era um pessimista do ponto de vista estratégico, se essa revolução não tivesse muito bem preparada e organizada, né. Ele, longe de acreditar que uma revolução se daria por si própria, cairia do céu, ele concebia que as tarefas preparatórias seriam fundamentais pra essa revolução. Então, nesse momento que eu queria começar a minha mesa, na verdade, a gente tá falando de um momento que ele acontece logo depois de uma derrota de uma revolução. E uma derrota violenta, brutal, né, que é a de 1905 na Rússia. Não sei se vocês sabem, enfim, algumas pessoas sabem, outras não. Desculpem aí se eu repetir coisas que o pessoal que já tem algum nível de estudo da Revolução Rússia e do Lênin já tem, mas pra gente ter um patamar comum de compreensão, então várias vezes eu vou recorrer à história e, de repente, explicar coisas que algumas pessoas já sabem, mas pra gente sair com uma compreensão em comum eu acho importante, né. A Revolução de 1917, que a de outubro em especial, né, que o Lênin cumpriu um papel fundamental, a Revolução marcadamente socialista que os bolchevicos tomaram no poder, ela foi precedida de momentos importantes e esse momento que eu tô me referindo agora, em 1905, pra gente não se estender muito nele, foi uma Revolução derrotada. Derrotada. As pessoas foram exiladas, presas, os sovets proibidos, enfim, né, já vou explicar o que é sovete também. Imagino que no imaginário aí, inclusive com a popularização maior do marxismo, inclusive pelas redes sociais, algumas pessoas já sabem, mas a gente vai votar nessas definições. Quem não tem uma ideia muito precisa, não precisa se preocupar. Mas o que é importante saber é isso, é um processo de derrota e de refluxo brutal do movimento de massas, movimento revolucionário, em 1905. Uma série de revolucionários foram expulsos da Rússia, tiveram que se esconder, foram presos, exilados, enfim. Derrota de uma revolução em 1905. Nesse momento se fragmenta também o movimento revolucionário internacional e as suas principais figuras e dirigentes. Foi um momento de dispersão, né, inclusive um outro importante dirigente da Revolução Russa, que ao lado do Lênin, foi uma figura proeminente, o Leon Trotsky, ele diz que justamente nesses momentos de derrota e de refluxo, na verdade a tarefa dos revolucionários é saber segurar ideologicamente e teoricamente as conquistas e as tradições da classe trabalhadora e do movimento operário, porque ele é um refluxo tão grande que até do ponto de vista das ideias as coisas podem se perder. Não é só o processo real que se perde, não é só a revolução que é derrotada. Também isso gera, na cabeça, na subjetividade de massas e das principais referências, um ceticismo inclusive teórico, que começa a questionar inclusive a viabilidade da revolução. Se ela é possível ou não. E isso aconteceu depois de 1905. O movimento se dispersou, tinha uma série de polêmicas, enfim, que não vai dar pra entrar aqui. E o Lenin ficou, obviamente, como um defensor do marxismo, isso foi muito importante, defensor da perspectiva da revolução, mesmo num momento difícil, e ficou com poucas pessoas que estavam ali nessa perspectiva. Uma série de outros debandaram aí. E entre essas pessoas, né, o Gore que estava, enfim, foi próximo ao Lenin, não sei se vocês já chegaram a ouvir esse nome, tem um outro cara aqui que eu vou me referir mais a ele, que é o Bogdanov, ele estava junto também com o Lenin. O importante é saber que tinham poucas pessoas nesse momento de dispersão, e mesmo entre essas pessoas que ficaram ali mais próximas ao Lenin, do ponto de vista das concepções, acaba se desenvolvendo uma polêmica teórica muito grande, que eu acho que ela é muito reveladora. Por quê? Esse tal desse Bogdanov, nesse momento de refluxo do movimento de massas, ele começa a olhar a realidade e começa a pensar, meu, tá muito difícil, cara, eu fazer a revolução. Aqui na Rússia, as massas, né, a Rússia era um país que era majoritariamente camponês, mais de 80% da população era camponesa. No campo ainda existiam relações semifeudais, né, a servidão, apesar de já ter sido abolida oficialmente, ela é abolida na segunda metade do século XIX, em 1861, se não me engano, na Rússia, mas, como a gente sabe, né, as classes dominantes, muitas vezes, elas criam leis que elas não cumprem, né, o fim da escravidão no Brasil seria uma analogia pra gente pensar. Então, mesmo que a servidão na Rússia tivesse sido abolida antes, em 1905, no começo do século XX, melhor dizendo, ela ainda existia bastante, e a Rússia era um país, do ponto de vista econômico, né, da sua estrutura econômica, bastante atrasado comparativamente aos países europeus, muito atrasado, né. E esses setores, inclusive, bastante empobrecidos, do campesinato, eram setores que eram, em grande medida, excluídos de qualquer processo educacional, né, eram massas analfabetas, numa condição miserável, e, inclusive, com uma conexão muito forte com a religião, inclusive, nesse momento. E esse foi um tema que o Bogdanóvi se colocou, né, ele olhava essa massa, na verdade, tão dedicada, tão entregue à religião, que nesse momento de refluxo ele tem a seguinte ideia, vamos pensar junto a ideia do Bogdanóvi. Ele fala assim, bom, as pessoas não estão querendo ouvir falar muito de socialismo, de revolução, porque a gente está num momento de retrocesso. Mas elas estão muito atentas às ideias religiosas, né, elas se convencem muito por isso, fazem muitas coisas pela religião, etc. Aí o Bogdanóvi diz assim, e se a gente apresentasse o socialismo como uma religião? Para substituir as crenças religiosas desses camponeses. Se a gente usasse os elementos estéticos da religião, a oratória da religião, os símbolos da religião, mas para substituir a crença tradicional por uma crença socialista. Essa é a ideia do Bogdanóvi, a grande ideia do Bogdanóvi. E ele, obviamente, propõe isso, etc. Isso se desenvolve em chave polêmica com o Lenin. E a resposta do Lenin é evidentemente não. Não. Porque qual era a concepção do Lenin? O Lenin compreendia, inclusive, o fervor religioso, né, das massas camponesas russas, como parte da própria miséria da sociedade russa. Ou seja, essa massa, por se sentir incapaz de construir um paraíso na Terra, que é uma revolução, acreditava no paraíso do céu. Isso é uma explicação materialista para a crença religiosa, para sintetizar bastante. Entraria vários outros elementos aqui para a gente complexificar. Mas para a gente ir pegando os principais temas em debate. E aí é bastante interessante, porque frente à recusa do Lenin, o Bogdanóvi e outros, viram e falam assim, ah, é? Então coloca aí no programa do partido que a gente não vai aceitar nenhum religioso no nosso partido. É uma trucada, né? Só que se você pensa numa população que é majoritariamente religiosa, se o partido fizesse isso, significaria, na verdade, fechar, no mínimo, a interlocução com setores gigantescos. E o que o Lenin diz? O Lenin diz, não. Não. O nosso partido, inclusive ele diz, né, para mim vale muito mais a unidade de ação para a construção do paraíso na Terra do que a diversidade de opiniões sobre o paraíso no céu. Porque o Lenin concebia que esse processo de decisão, se a pessoa queria ter uma religião ou não, etc., isso aconteceria dentro de um processo de conscientização. Dentro de um processo revolucionário. A consciência, ela se desenvolve com o desenvolvimento da história. Então, de antemão, o Lenin era contra você criar qualquer barreira para que essas massas pudessem estar dentro de um partido revolucionário justamente para buscar esse objetivo. E o que é interessante da polêmica para além do debate em si? Que, obviamente, hoje a gente precisaria atualizar muitas coisas, tá? Imagine, um debate do começo do século XX. Mas o que é muito interessante que é que num momento de reação muito profunda, o Lenin vai num debate teórico e filosófico sobre a relação da religião com o marxismo, com o movimento de massas. Inclusive isso vai se desdobrar em outros debates. Ele escreve um livro muito importante, Materialismo e Pirocriticismo, que eu não vou conseguir entrar aqui, mas é uma obra filosófica para discutir temas que estavam fazendo parte da discussão no momento. E ele faz uma discussão filosófica da importância do socialismo e do materialismo se proclamarem como a busca da construção de uma sociedade sem exploradores explorados, na busca da transformação das relações sociais de conjunto, não do ponto de vista religioso, mas da confiança das próprias massas nas suas próprias forças. Faz um debate muito profundo nisso. Porque, se ele aceitasse uma revisão tão grande nas perspectivas marxistas nesse momento, isso teria uma consequência muito grande num momento de afluxo, num momento em que as massas estivessem numa situação de mais atividade. Então, ou seja, nesse momento que ele estava isolado, surge um debate filosófico, um debate teórico, e ele rompe com Bogdanov, que era o único que estava com ele. Por quê? Porque ele sabia que isso teria uma consequência prática muito grande em um outro momento histórico. Eu acho que isso é uma grande lição da teoria do leninismo mesmo. O Lenin, mesmo dos momentos em que não tinha nenhuma oportunidade, ele sabia que aquele momento era tão ou mais precioso do que um momento de grandes oportunidades. Porque, se não houvesse uma preparação nesses momentos de maior refluxo, de derrotas, etc., se esses momentos não servissem para preparar um momento futuro, nunca existiria um momento futuro. Essa é uma definição muito lapidar que perpassa a vida e a obra do Lenin em todos os seus momentos. E eu acho que, em um sentido, isso, para a atualidade, é bastante interessante como eu vou desenvolver na minha fala. Mas, dando sequência agora, feita essa breve consideração, eu queria dividir a exposição da fala em três argumentos do porquê o Lenin foi essa figura que, segundo o Hobsbawm, foi uma das figuras que mais influenciou o século XX. Então, em primeiro lugar, a primeira questão, a Revolução Russa não teria sido a mesma sem o Lenin. Isso é uma definição muito importante, e não é minha. Essa definição é do Trotsky. E a gente vai justificar ela historicamente. Pensar a relação, inclusive, da personalidade com as classes, etc. Isso é um tema muito importante. Segundo, para que essa Revolução acontecesse, o Lenin poderia ter as concepções corretas, mas não ter uma força material para implementar essas ideias. Então, um segundo grande aspecto que fez o Lenin ser essa personalidade que mais influenciou o século XX, foi a teoria de partido do Lenin, e mais do que a teoria de partido, a construção efetiva do Partido Revolucionário na Rússia. E a terceira, as ideias que, em especial, as ideias teóricas, que compõem os fundamentos da ação desse Partido Revolucionário para fazer a Revolução Russa. Então, a gente vai dividir a exposição nesses três tópicos. Primeiro, como o Lenin foi decisivo para a Revolução Russa. Dois, como era a teoria de partido de Lenin, e por que ela é muito importante, para que a Revolução acontecesse, e é um legado importante até os dias de hoje. E terceiro, quais eram os fundamentos teóricos que possibilitaram essa Revolução e essa construção de partido. Então, indo para o primeiro ponto, a importância do Lenin na Revolução Russa. A gente vai pular algumas etapas da Revolução Russa, porque a gente não vai conseguir entrar detalhe por detalhe, mas em alguns momentos a gente vai ter que ver, porque, primeiro, isso é um elogio muito grande ao Lenin. A vida do Lenin em si, mistura com uma Revolução. Isso não é uma coisa fácil de acontecer, né? Sua vida se misturar com uma Revolução. Você vai falar da vida da pessoa, você tem que falar da Revolução. É um grande elogio ao Lenin isso, né? Então, graças a essa mistura que é o DNA do Lenin, né? Se misturar com Revoluções, a gente vai entrar em alguns temas, mas assim, para sintetizar, 1917, que foi o ano da Revolução Vitoriosa, a gente poderia dizer que ele se divide em dois momentos muito importantes, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Então, a começar pela Revolução de Fevereiro. Importante que se diga, na Revolução de Fevereiro, o Lenin não estava na Rússia. O Lenin estava em Zurique, na Suíça. ele estava numa escola de formação de quadros revolucionários, ensinando, né? Teoria Revolucionária, Marxismo Revolucionário, para jovens exilados, russos e também jovens de vários partidos, organizações europeias. Inclusive, é curioso que em janeiro, o Lenin estava já com os seus 47 anos, né? O Lenin é de 1870, ele nasce em 1870. Então, ele estava lá em janeiro de 1917, falando lá com os jovens revolucionários, né? Ele com quase 50, o pessoal, sei lá, 17, 18, 19, 20, não sei. E ele fala assim, ó, tudo isso que a gente está discutindo para a Revolução Russa é para vocês. Porque eu não vou viver, não vou ver ela. Infelizmente. Ele diz isso em janeiro de 1917, né? E eclode uma revolução um mês depois. E o que é muito interessante disso? Porque isso diz um pouco da Revolução de Fevereiro. Ela não foi uma revolução planejada, né? Muito menos esperada. Estamos falando que essa figura como o Lenin não estava esperando a revolução um mês antes dela, né? Ela teve um caráter semi-espontâneo, né? Por que semi-espontâneo? Porque ainda que, obviamente, tinham organizações que se preparavam para enfrentar o czarismo, uma polícia, etc., faziam manifestações, o plano de derrubada do czar dos Roma IX de uma dinastia não tinha sido feito por ninguém, né? O pessoal tinha ido para fazer uma manifestação, o pessoal era bastante gente. Num 8 de março, é importante se dizer, uma vanguarda de mulheres operárias com massas nas ruas. Lembrando o contexto histórico, né? A Rússia estava envolvida numa guerra, né? Isso gerava uma série de problemas bastante objetivos, como a morte das pessoas na frente de batalha, escassez de alimentação, entre várias outras coisas. Então, era uma situação bastante convulsiva. As pessoas muito descontentes convocaram uma manifestação, essa manifestação saiu do controle. Ficou gigantesca. O czarismo chamou os soldados para reprimir e os soldados confraternizaram. Lembrando, os soldados eram gente que no dia seguinte estava capinando o chão para plantar alguma coisa, era um camponês ou era um operário tirado de uma fábrica. Num processo de uma guerra, a base de um exército ela é muito dinâmica. Essas pessoas estão dias antes trabalhando, são convocadas para ir para a guerra, etc. Então, esses soldados, eles, na verdade, se solidarizaram com as demandas dessa manifestação de fevereiro. E a partir do momento em que o Estado não tinha sequer capacidade de reprimir, isso gerou uma crise revolucionária muito importante e sem ninguém esperar o governo cara. mas justamente, inclusive por essa característica semi-espontânea, o governo que assume essa primeira revolução de fevereiro ela não é uma revolução diretamente socialista. Não são os revolucionários que assumem o poder. Ao contrário, é uma mistureba ali que entra, tem até um cara bem reacionário, Príncipe Lavrov, entre vários setores burgueses, enfim, da antiga aristocracia, que vão e compõem um governo provisório. Então, olha que bacana, derrubou, né, o tsarismo, a gente faz um governo provisório aqui, que teoricamente vai chamar uma assembleia constituinte pra gente discutir uma nova estrutura aqui pra Rússia, se vai ser parlamentarismo, o que vai ser, quais são as liberdades, que teoricamente se propõe a tirar a Rússia da guerra e a gente junta todo mundo ali e tal, e etc. Então era um pouco essa a ideia do tal governo provisório, né, depois da constituinte chama eleições e tal, um pouco um, algo que tem que ser colocado porque caiu a antiga forma, né, o antigo regime tinha caído. Qual o problema? Esse governo, na verdade, ele se mantém na guerra, né, e as principais demandas das massas, entre elas, a própria saída da guerra, mas a gente poderia citar várias outras, não são atendidas por esse governo provisório. Por quê? Porque era um governo onde estavam representados, inclusive, classes possuidoras, né, não iam tomar medidas contra si próprio, contra a sua própria riqueza. com a questão, o Partido Bolchevique e o Partido de Lênin, que ele já vinha construindo desde muito antes, certo? O Partido Bolchevique não brota em 1917, ele tá lá desde o fim do século XX, a duras penas, tentando construir esse partido, esse embrião de partido. O Partido Bolchevique não entra nesse governo provisório, que vai ser catastrófico, mas ao mesmo tempo fica com uma posição no mínimo vacilante. No mínimo vacilante, né? Lembrando, sem o Lênin, tá na Rússia nesse momento. Quem dirigia o Partido Bolchevique nesse momento tinha muita influência, principalmente, era um cara chamado Josef Stalin, que tinha muito peso com outro cara, que, enfim, uma outra personalidade bastante importante da história da Revolução Russa do Partido Bolchevique, que é o Kamenev. Esses caras tinham muito peso, tinham uma capacidade ali, nesse momento, frente a vários grandes dirigentes estarem no exílio, eram esses setores que tinham bastante influência no Comitê Central do Partido Bolchevique. E pra sintetizar bastante a posição desses setores, era um pouco apoiar o que o governo provisório tinha de bom e criticar o que tinha de ruim. Era uma posição vacilante. Bom, pra gente ver a importância do Lênin na Revolução Russa. O Lênin sabe, chega a ele a informação que aconteceu uma revolução, ele fala, preciso ir pra Rússia. Aí tem toda uma história do trem, como que o trem do Lênin faz pra chegar na Rússia, que, enfim, não vai dar pra a gente entrar aqui hoje, mas ele, numa situação super adversa, encontra um jeito de chegar na Rússia. E já no caminho vem elaborando uma correção de rumo completo nessa política do partido Bolchevique. Ele começa a elaborar um documento muito importante, que na minha opinião é um dos documentos mais importantes da história do comunismo, que ficou conhecido como Teses de Abril. Abril, porque justamente o Lênin vai chegar no comecinho de abril na Rússia, lembremos, começo do século XX, as viagens não eram tão simples, tão fáceis, ainda mais em condições em um contexto de guerra, e o Lênin já vai elaborando essas tais teses de abril contra essa linha de completa adaptação ao governo provisório. E, por sorte, o Lênin não chega muito tarde na Rússia e consegue digamos uma correção de rumo muito importante na política do partido bolchevique. É aí nesse momento que se consagra uma definição, uma palavra de ordem que está ali nas teses de abril, se mistura um pouco com as teses de abril, que é a palavra de ordem todo poder aos sovites. E por que isso? Por que todo poder aos sovites? Para explicar brevemente também essa ideia dos sovites para o pessoal que ainda não é muito familiarizado. A Revolução de Fevereiro de 1905 de 1905 também, né? Mas já vamos para 17 só para não estender muito nossa exposição. Ela produz um paradoxo muito importante porque ao mesmo tempo que tem esse governo conciliador com vários setores das classes dominantes no governo provisório, a classe trabalhadora e os soldados, uma parte do campesinato, desenvolve um organismo que tinha já aparecido em 1905 pela primeira vez e ele volta a aparecer em 1917 que são os sovites. Uma instituição. O que era esse organismo e essa instituição? Era uma forma de representação e organização política das grandes massas trabalhadoras camponesas de soldados. então neles o que era discutido? Tudo. Se a Rússia tinha que ficar na guerra ou não, o que ia se produzir, quando ia se produzir, os grandes temas políticos, as questões mais imediatas, tudo. Qual deveria ser a posição da Rússia diante tal ou qual acontecimento histórico? Tudo. E essas pessoas eram quem? Quem participavam dos sovites? Os próprios trabalhadores camponeses e soldados. foi a forma de democracia mais expandida que já existiu na história da humanidade. Por quê? Essas pessoas não eram políticos profissionais como hoje em dia, digamos assim. Essa ideia do deputado federal, do senador, que é um cara que está lá encastelado em Brasília há muito tempo e faz disso meio que sua profissão. Esse cara é o quê? Esse cara é político. É um pouco essa ideia. Vive aí com as regalias do Estado, etc. Uma relação bastante orgânica com as classes dominantes, etc. A ideia dos representantes dos sovites era o oposto a isso. Eram pessoas que estavam ligadas a unidades de produção. Então, as pessoas eram eleitas por fábricas, por regiões. E essas representações se unificavam em sovites, que em russo é conselho, certo? Em conselhos. E lá discutiam sobre o rumo de tudo. Então, olha só, na Rússia, em fevereiro, passou a existir um duplo poder. Existiu o poder dos sovites, que era bastante poderoso. Imagina isso. Grandes conselhos compostos de operários, camponeses, soldados, que queriam discutir como se fossem eles próprios o governo. E ao mesmo tempo um governo provisório, com membros da classe dominante, e em diversos momentos esse duplo poder apontando em direções opostas. Um querendo uma coisa, a outra outra. Quando o Lenin chega na Rússia com as teses de abril, que é isso, a palavra de ordem, todo poder aos sovites é muito importante justamente por isso. O que o Lenin está querendo falar? Nenhuma confiança no governo provisório. A gente não confia nesses caras, a gente não pode confiar nesses caras. Quem vai fazer a revolução na Rússia são os sovites, não esse pessoal do governo provisório. E essa parece uma ideia simples, mas para aquela época não era. Por quê? Em primeiro lugar, a Revolução Russa foi o primeiro momento em que os despossuídos, os oprimidos, os explorados, tomaram o poder e ficaram no poder. Antes disso, uma experiência muito fundamental importante, o Lenin estuda muito essa experiência, que é a Comuna de Paris. Alguns de vocês já devem ter ouvido. A classe trabalhadora tomou o poder em Paris, mas era uma cidade e que ficou por 72 dias no poder, enfim, por contradições do próprio momento histórico, da formação da classe trabalhadora nesse momento, enfim, uma outra situação. A Revolução Russa, por um lado, a gente pode dizer que a Revolução era uma hipótese teórica antes da Revolução Russa. Essa é a grande questão. Obviamente, o marxismo fez de tudo para fundamentar que ela era possível. Coitado do Marx, ficou lá sentado, escreveu o Capital, tudo, né? Polemizou com todo mundo, estudou os economistas russos, estudou os idealistas alemães, o socialismo utópico francês, estudou muito, fundamentou para falar, ó, a Revolução, ela não é um desejo, não é que eu quero. Ah, o que eu quero? Eu quero a Revolução. Sim, eu quero também, mas o querer não faz história. Precisa existir as condições para essa Revolução? O Marx fez isso, mas a existência dela, de fato, até então, era uma hipótese que, enfim, estava colocada em discussão. Certo? Pior ainda, no caso da Rússia, porque era num país periférico do capitalismo. Não era um país de desenvolvimento capitalista tradicional, como tinha sido na Inglaterra, como tinha sido na França. Como eu falei, você ia nas regiões mais distantes da Rússia, né, eram relações de servidão. Não tinha relações assalariadas, propriamente capitalistas, indústria, grande indústria. A grande indústria estava concentrada em algumas poucas cidades, né, Petrogrado, vocês já devem ter ouvido falar, o São Petersburgo, Moscou, enfim, poucas cidades, tinha uma enorme classe trabalhadora com fábricas gigantescas, mas uma grande massa da Rússia, a gente não podia dizer que era exatamente capitalismo aquilo, né. Então mesmo isso era um tema de debate entre marxistas que eram considerados ortodoxos, gente que seguia a risca o marxismo, né. Por quê? Essas pessoas falaram assim, não, gente, peraí, o Marx falou que o comunismo, ele vai se desenvolver a partir da sociedade capitalista. Por quê? Porque o capitalismo ele cria o assalariado, aquele que é dispossuído de tudo, ele não tem nada mais, ele só tem a força de trabalho dele. Por ele não ter nada, por ele só ter a sua força de trabalho, ele é uma classe potencialmente revolucionária, ele é uma classe perigosa. Ele é uma classe que vai historicamente cumprir um papel que nenhuma outra conseguiu cumprir por essas características que são particulares da classe trabalhadora. Isso também seria um objeto para uma outra discussão, que é muito interessante também, que não vem ao caso agora. Então essas pessoas falam assim, o que a gente tem que fazer na Rússia? Vamos desenvolver o capitalismo, senão não vai ter comunismo aqui. Se a gente não acabar com a servidão que existe no campo, se a gente não transformar, digamos assim, a Rússia meio que na história da Inglaterra, se a gente não seguir aquela historinha, o passo a passo, digamos, com a Inglaterra, não vai ter comunismo aqui. Quem diziam isso eram os taus dos mencheviques, vocês já devem ter ouvido isso na escola. Do ponto de vista teórico, era mais ou menos essa a concepção. Então o que eles diziam? Você tem que ser contra o governo provisório? Que era composto lá por burgueses? Não. Você não pode ser contra. Você tem que apoiar. porque quem vai fazer a revolução na Rússia é a burguesia para desenvolver o capitalismo. E só depois a gente vai chegar num momento que ninguém sabe quando no socialismo. Isso diziam os mencheviques. E hoje em dia a gente fala isso, a burguesia vai fazer... Hoje em dia esse debate parece um pouco tonto, né? Mas na época não era. A gente precisa contextualizar muitas discussões. Imagina a transição do século XIX para o século XX. Não estava claro o que ia acontecer no mundo. Não estava claro sequer se em um país que não tinha tido um tipo de desenvolvimento clássico do capitalismo, se ele poderia ter uma revolução operária e socialista. Isso era um tema de discussão. Então justamente o Lenin, essa ideia todo o poder ao Sovites carrega toda essa discussão teórica por trás. Porque ele está falando, não, todo o poder ao Sovites quer dizer o quê? A burguesia é servil. A burguesia é reacionária e conservadora em toda linha. Não vai fazer uma revolução. Quem vai fazer uma revolução é a classe trabalhadora aliada com os camponeses pobres. São esses que vão fazer a revolução. Mas diziam assim, cara, Lenin, mas você está viajando, a gente precisa de reforma agrária. Diga-se passagem, reforma agrária é um programa das revoluções burguesas, não é? Reforma agrária do ponto de vista histórico. Reforma agrária cria pequena propriedade, cria proprietários. O comunismo não quer proprietários. Do ponto de vista histórico, a reforma agrária é um programa das revoluções burguesas. O pessoal falava assim, Lenin, nem reforma agrária esteve aqui, como você quer comunismo, cara? Você está viajando? O Lenin dizia assim, não, mesmo as bandeiras, o programa que a burguesia conseguiu implementar em um outro momento histórico, ela já é incapaz de implementar. E quem vai implementar esse programa vai ser a classe trabalhadora. Mesmo o programa que a burguesia tinha nas suas revoluções anteriores, quem vai implementar é a classe trabalhadora. É uma ideia bastante genial, bastante importante. que inclusive ela era compartilhada não só pelo Lenin, mas pelo Trotsky. Esse é um pilar da teoria da revolução permanente que também infelizmente não vai ser um tema para hoje, mas para ir soltando ideias para depois vocês irem conectando esses pontos com estudos, com discussões. Então vejam, para a gente sintetizar, olha só, é possível dizer que se o Lenin não tivesse chegado em abril corrigido a política do Partido Bolchevique a história teria sido diferente? Sim. É possível que a Revolução Russa tivesse sido derrotada? Sim. Porque o Sovjet e o governo provisório não iam conviver para sempre. As classes dominantes estavam querendo destruir os Sovjets rápido e tentam. Pegam um generalzinho fascistinha lá, eles sempre têm, né? A burguesia tem as suas carinhas mais bonitinhas, mais softes, né? Bota o Alckmin aí para sorrir, tem os mais cheirosinhos e tem os raivosos, né? Sua ala mais fascistizante. Tinha lá o cara, o Cornelove. O cara foi para cima do Sovjet armado com uma tropa. Na época não se sabia o tamanho do exército do Cornelove, era todo um debate. Até hoje, né? Tem pessoal que gosta do reformismo, aumenta o fascismo de um jeito assim, por quê? Porque você quer esmorecer suas próprias forças. Nossa! Cuidado, porque eles vão vir para massacrar a gente. Cuidado com quem diz isso, tá? Exagera muito as forças dos inimigos. É importante ver elas na sua exatidão. Mas isso estava colocado, né? Poderia vir uma ala mais brutal, digamos assim, das classes dominantes russas e esmagar o Sovjet se acabou a Revolução. Hoje em dia, cara, ia ter o tanto de livro falando que o comunismo não é possível, que a Revolução Russa mostrou que Sovjet não dá em nada, que... Imagina, do ponto de vista histórico. Mas ainda, o fato dos trabalhadores russos terem chego ao poder, ter tomado o poder e ter falado, ter mostrado na prática que é possível a classe trabalhadora tomar o céu de assalto, isso influenciou revoluções pelo mundo. Influencia a gente até hoje, agora, discutindo aqui, mas grandes processos em todos os continentes. Então, seria completamente tudo diferente. Estão entendendo a ideia do Hobsbawm? Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas uma personalidade, né? A gente não é marxista, a gente não acredita nas ações, grandes ações das classes, sem dúvida nenhuma. Personalidade sozinha não faz nada na história. A gente acredita na transformação histórica do ponto de vista de classe. Sem isso, não tem transformação histórica. Qual a questão? O Lenin, como o próprio Trotsky muito bem define, ele encarnava o melhor da experiência da classe trabalhadora russa e se conectou organicamente a ela para fazer essa revolução. então é a relação dialética entre as personalidades históricas e o movimento entre as classes. O Lenin sempre combateu a ação individual pura e simplesmente da personalidade por ela mesma. Inclusive, é o começo da sua produção teórica, né? A polêmica contra a tática e a estratégia terrorista, né? Que é aquela ideia de que você vai lá uma pessoa, promove um atentado contra um Kizar, um membro importante do governo, e isso desperta uma revolução. O Lenin combateu isso sempre frontalmente. Ele dizia, não, os revolucionários atuam, avançam e retrocedem com o movimento de massas, né? Mas ao mesmo tempo é indiscutível o papel das personalidades históricas justamente quando elas conseguem se conectar e extrair o melhor da experiência das grandes massas em ação. E o Lenin é o melhor exemplo disso, né? Então, essa é uma primeira definição, né? A Revolução Russa teria sido completamente diferente sem o Lenin. Obviamente, não dá pra definir que necessariamente ela seria derrotada ou não, não dá pra fazer história contra a fática, né? Contra o que aconteceu. Mas sem dúvida nenhuma que ela teria sido diferente, isso a gente pode dizer. Agora, um outro ponto bastante importante, bastaria o Lenin ter corrigido, né? Ter uma posição correta frente aos acontecimentos de 1917? Não, ele precisava de uma força material pra que essa ideia tivesse força material. Né? O Lenin é o teórico do Partido Evolucionário. O que primeiro teórico... É uma obra muito importante que vocês devem conhecer, chama Que Fazer. Foi escrito em 1902. Né? Ele, obviamente, a teoria de partido de Lenin que tá sintetizada em 1902, ela é atualizada depois, pelo próprio Lenin. A gente já vai falar disso rapidinho. Mas ele foi o cara que falou assim, olha, se a gente não tiver um partido centralizado por toda a Rússia, né? Onde se tenha, obviamente, a liberdade da discussão política entre todas as pessoas, mas que esse partido possa atuar de uma maneira unificada, nunca vai ter revolução. Né? A burguesia, a classe dominante, o tsarismo, tem os seus aparatos, os seus mecanismos de centralização e atuação pela via do Estado. Tem a igreja, tem a polícia, tem o exército. Se a classe trabalhadora não tiver o seu organismo de ação unificado, essa revolução nunca vai existir. Né? Não à toa ele é um dos grandes propositores de uma forma de partido que ela caminhava muito ao lado da proposta e da ideia de um jornal unificado por toda a Rússia. Rússia, e por que um jornal unificado? Porque justamente o que o Lenin via é que se a classe trabalhadora russa em aliança com os camponeses, etc, não fizesse política, por isso a ideia do jornal. O jornal não é o jornal, ele não defendia um jornal informativo, né? Que tivesse só sudoco com o pessoal fazer. Ele defendia um jornal político da classe trabalhadora. Por quê? Era uma polêmica da época, essa também, se a classe trabalhadora tinha que fazer política ou não. Tinha gente que teorizava, grandes teóricos, né? A pessoa era inteligente. Falava assim, não, a classe trabalhadora tem que lutar por salário. Só tem que lutar por isso. Se ficar falando de político, os trabalhadores não vão se interessar. Os trabalhadores querem saber do seu ganha-pão. Os trabalhadores querem saber se eles vão ter um salário menor ou maior. Hoje em dia, a gente ouve isso. Até hoje em dia. É uma prática que permaneceu no tempo. Né? Vai, não sei, a burocracia sindical repete muito essa ideia, né? Você vai querer discutir qualquer tema político. Agora, recentemente, lá no metrô, a gente queria debater o conflito de Gaza, massacre que Israel está promovendo contra os palestinos. Tinham setores que falavam, não, ficar discutindo o negócio lá do Oriente Médio, o cara quer saber qual vai ser o acordo que ele vai fazer com o Tribunal do Trabalho. Né? Qual era o problema disso, para o Lenin? Se a classe trabalhadora discutisse só salário, não discutisse política, não discutisse esse Estado, como que ela ia tomar o poder? É impossível. Como você vai discutir as questões da tomada do poder se você não discute a preparação para isso? Né? Então, justamente essa ideia que se convencionou chamar de economicismo, porque restringia os debates ao debate econômico, o Lenin combateu frontalmente com a sua teoria de partido, de organização de partido, em torno em torno da necessidade da classe trabalhadora fazer política. E junto com essa necessidade de fazer política, ou um sinônimo, a gente poderia dizer, o Lenin defendia que esse partido que ele estava propondo, e esse eu acho que é um conceito muito importante, deveria ser um partido de tribunos do povo. eu acho essa uma ideia decisiva. E se quiser, eu acho que essa é uma ideia que se assemelha ou quase se mistura com a ideia de hegemonia no Gramsci. Por quê? Sinteticamente, qual que era a ideia de tribunos do povo do Lenin? Ele dizia um revolucionário, trabalhador revolucionário, comunista, socialista, ele não pode falar só de salário, obviamente que isso é parte também, né? Você denuncia, exploração, patronal, etc. Não é não falar disso. Mas é como conectar isso a cada uma das opressões e explorações que aconteciam, imagina, na sociedade russa do momento, a necessidade da tomada do poder. E por que que o Lenin falava isso? Porque se essa classe trabalhadora não tivesse esse discurso, se emanasse, denunciasse, sentisse raiva, revolta contra cada opressão que existisse na sociedade daquele momento, ela nunca conquistaria seus aliados para a tomada do poder. A gente está falando de uma sociedade onde a classe trabalhadora era minoritária socialmente, percentualmente. Minoritária. Então ela precisava, e isso é um debate bastante atual hoje em dia, de aliados. ela precisava de uma política hegemônica para o conjunto da sociedade. Ela precisava também se embandeirar, se emanar das questões que não eram só estritamente delas, que podiam ser de outros setores oprimidos e explorados. Certo? Hoje em dia esse é um debate muito atual. Existem, por exemplo, concepções em especial no movimento operário e no movimento sindical que diz que o sindicato não é um lugar para debate de gênero. Que o sindicato não é um lugar para debate sobre o racismo. Existe isso. Que é justamente o que o Lenin estava combatendo essa ideia do economicismo. Hoje, por exemplo, na Europa, tem todo um debate frente a um percentual maior da população que é islâmica que esses temas têm que ser proibidos porque podem afastar esses setores mais ligados à religião. Né? Então você vai discutir transfobia no sindicato. Não pode. Porque vai afastar. Né? Olha só. Essa ideia que essas pessoas dizem que supostamente vai afastar a classe trabalhadora tem um duplo veneno. Por um lado, mantém a consciência dos trabalhadores ao lixo ideológico que a burguesia introjetou na cabeça deles por anos. Por outro lado, impede que esses trabalhadores conquistem aliados para fazer a sua revolução. Certo? As pessoas, como que elas vão se identificar com a luta da classe trabalhadora se a classe trabalhadora não fala da luta dessas pessoas? Né? Hoje em dia, a gente poderia atualizar, por exemplo, para o debate ambiental. Certo? Imaginem uma greve numa petroleira que os petroleiros estão em greve mas eles falam dane-se a transição ecológica o que eu quero é mais petróleo mesmo. É uma ideia inteligente para os dias atuais? Eu acho que não porque tem uma massa de pessoas bastante preocupadas com os temas ecológicos e que justamente se essa greve se emanar dessa bandeira ela vai conquistar aliados muito importantes. Enfim, estou dando exemplos didáticos do que era essa ideia de tribunos do povo do partido de Lenin que ela era bastante nova e que ela tem várias consequências teóricas, camaradas. Várias consequências teóricas. Não é à toa hoje se discute muito de coloniedade, né? Inclusive o marxismo eurocêntrico, uma série de ataques ao marxismo que acho que é importante a gente discutir, né? Mas justamente o Lenin é o cara que vê esses problemas e esses temas no começo do século XX de maneira bastante pioneira e não porque ele era um revolucionário. Ah, então o Lenin foi além do seu tempo e ele via os problemas do racismo e do machismo antes de todo mundo. Não, é porque a problemática da revolução, a necessidade de estar junto com os setores de massas colocavam essa problemática do ponto de vista estratégico para o Lenin. Essa é a questão. Imaginem vocês que em 1920 a Rússia fez a evolução em 17, certo? Então, 22 se não me engano, desculpa. No meio do... A Rússia tinha passado por ataque de mais de 14 potências imperialistas, né? Depois que o poder é tomado, vários países atacam a Rússia ao mesmo tempo, situação de fome, escassez de comida, situação difícil, muitas linhas férreas de trem boicotadas pelo exército branco, destruídas, o transporte na Rússia era um caos. Os caras me decidem fazer um congresso chamado Congresso dos Povos do Leste em 1922 no Azerbaijão. 1922 que se reuniram turcos, sírios, palestinos para discutir todos os temas da revolução para os chamados povos orientais naquele momento. A relação do comunismo com o Islã, as mulheres dentro do islamismo, imagina isso, né? Inclusive, uma delegação importante do Comitê Central do Partido Bolchevique foi, imagina, atravessar a Rússia para chegar no Azerbaijão, não sei se vocês têm uma ideia geográfica ali, mas era difícil a via... Inclusive, só um detalhe histórico para ilustrar a dificuldade da viagem, a Inglaterra, o Reino Unido, bombardeia a delegação iraniana. Morre uma parte dos iranianos que estavam indo para essa conferência. Então, olha o nível de pensamento estratégico. Os caras estavam pensando, longe de ser um pensamento eurocêntrico, ah, então vamos reproduzir a Europa, a sua imagem e semelhança. O movimento comunista internacional, baseado nessa teoria de partido de Lenin, estava discutindo os grandes momentos, os grandes assuntos para a Revolução Internacional. Inclusive, do ponto de vista da mulher. A gente discute o pioneirismo da legalização do aborto na União Soviética. Isso é um... um fato histórico que aconteceu ao acaso? Não, estava... se conectava com essa concepção do Lenin, de tribunos do povo. Inclusive, para isso, para mostrar um pouco da concepção do Lenin, em particular, nesse debate da questão da mulher, eu queria pedir licença só para ler uma parte de uma conversa que ele tem com a Clara Zetkin, uma importante revolucionária bolchevique. Ela narrando, inclusive está no livro que a gente lançou, deve estar ali atrás para vender. Mas eu queria ler ela rapidamente, porque eu acho que ilustra um pouco esse ponto de vista estratégico do Lenin. Diz o Lenin, por que é que em nenhum lugar, nem mesmo aqui na Rússia Soviética, há tantas mulheres quanto homens no partido? O partido dele está se fazendo bastante crítico, está se perguntando por que não tem tantas mulheres no nosso partido? Por que o número de trabalhadoras sindicalizadas é tão insignificante? Imagina, se hoje em dia isso é difícil, imagina no começo do século XX, né? Os fatos dão o que pensar. Sem ter milhões de mulheres ao nosso lado, não conseguiremos exercer a ditadura, nem conseguiremos construir uma sociedade comunista. Ditadura é a ditadura do proletariado, né? Ditadura contra as classes possuidoras, contra a burguesia. Temos necessariamente que encontrar o caminho que nos leve até elas, estudar, ensaiar, para encontrar esse caminho. É por isso que também estamos certos quando levantamos reivindicação a favor das mulheres. Não se trata de um programa mínimo ou reformista como os da social-democracia e os da segunda internacional, os reformistas da Europa, né? Com isto, não fazemos nenhuma profissão de fé na eternidade, nem mesmo na longa duração das maravilhas da burguesia e do seu Estado. Ele está combatendo os reformistas. Não tentamos domesticar as massas feministas com reformas ou desviá-las da luta revolucionária. Não se trata de nada disso ou de qualquer outra manobra reformista. As nossas exigências são outras. Muitas dedições práticas derivadas dos castigos irritantes e das humilhações vergonhosas das mulheres da sua posição como seres fracos e privados de direito dentro da sociedade burguesa. Ou seja, está sendo brutal sobre o que aquela sociedade impunha para as mulheres. Ao levantá-las, mostramos que conhecemos todas essas misérias, que sentimos a humilhação das mulheres e os privilégios dos homens como uma injustiça. Ou seja, ele está discutindo a questão da mulher justamente do ponto de vista de... Hoje em dia, no Brasil, então, a maioria da classe trabalhadora é feminina. É impossível discutir revolução se não é desse ponto de vista revolucionário. E no Brasil, com o adendo para as nossas particularidades nacionais, do nosso desenvolvimento histórico, mulheres negras. Então, essa é a concepção estratégica do Lenin. E olha, do ponto de vista mesmo do debate racial, né? O Lenin, com essa ideia de tribunos do povo e a educação revolucionária que ele propõe aos revolucionários da União Soviética, isso faz com que no quarto congresso da Internacional Comunista, que era a Organização Política Internacional dos Revolucionários, os caras votem no começo do século XX de teses anticoloniais. No começo do século XX. Né? É interessante fazer comparativos com o capitalismo, que gosta de se mostrar como pioneiro de tudo, né? Os Estados Unidos foram revogar várias leis segregacionistas nos anos 60 para os anos 70, né? E não graças às classes dominantes, porque foi graças a um movimento de massas que se enfrentou brutalmente contra a polícia e contra uma sociedade asquerosamente racista que, enfim, da Hux Klan, de tudo isso que vocês conhecem. Os caras foram fazer isso aí quase nos anos 70. Do ponto de vista legal, hein? Porque do ponto de vista da vida, George Floyd, enfim, o racismo, a gente não precisa argumentar que segue sendo muito presente na sociedade americana. Mas olha isso que interessante, vou ler só o ponto 6 do quarto congresso da resolução. O quarto congresso considera essencial a apoiar todas as formas do movimento negro que visem minarem fraquecer o capitalismo e o imperialismo ou impedir sua expansão futura. A internacional comunista lutará pela igualdade racial de negros e brancos por salários iguais e iguais direitos sociais e políticos. Essa é uma ideia que, para os dias atuais, diversos setores da burocracia sindical se negam a levantar esse programa. Atual, agora, 2024. Não, os trabalhadores não vão entender, como se fosse uma ideia muito abstrata, os caras estão discutindo isso lá no começo do século XX. Imagina isso, a internacional comunista com países na Europa, o ponto de vista, porque, obviamente, a xenofobia, o racismo, ela é presente na classe trabalhadora também porque é um instrumento fundamental da burguesia de dividir os trabalhadores. Então, imagina, chega a resolução principal da internacional comunista para vários trabalhadores europeus brancos dizendo que eles precisam lutar por igualdade salarial para o imigrante de outra nacionalidade que ele não se identifica. No começo do século XX, eu acho que é uma questão, é uma riqueza histórica a gente voltar a isso, entender isso, o porquê que isso fazia parte da tradição do movimento comunista internacional. E depois, a última, e já parar por aqui as leituras, a internacional comunista lutará pela igualdade racial de negros e brancos por... Não, desculpa. A internacional comunista fará todo o possível para forçar os sindicatos a admitir trabalhadores negros em qualquer lugar. Inclusive, por isso, os sindicatos excluíam a participação dos negros. Em qualquer lugar onde a admissão é legal, exigirá uma campanha especial para atingir esse fim onde não é. Onde isso não for possível, ajudaremos a organizar os negros em seus próprios sindicatos e em seguida fazer uso especial da tática da Frente Única, que é uma outra discussão, para forçar os sindicatos a admiti-los. Olha o Lênin, o Lênin está falando a nossa luta tem que ser para forçar os sindicatos a admitir os trabalhadores negros. Tinham vários sindicatos que se negavam a organizar trabalhadores negros por essa penetração do racismo que a burguesia sabe aproveitar muito bem em seu proveito, obviamente, se utilizando da burocracia sindical para isso. Então, enfim, para ficar nesses dois exemplos que eu acho que eles compõem, eles dão um recheio para essa ideia de tribunos do povo. O Lênin estava pensando como organizar as grandes massas contra a burguesia e isso, obviamente, fez ele ter uma concepção estratégica que conectava os oprimidos e os explorados do mundo todo, não só da sociedade russa. Bom, para ir avançando e chegando na parte final da exposição, eu acho que é importante ver que justamente essa ideia da revolução, então a gente, o ponto um, que era a revolução russa, o Lênin foi uma das grandes personalidades para a sua efetividade, para o seu acontecimento. Dois, para o Partido Revolucionário que possibilitou que ela acontecesse. E agora, o terceiro e a última parte da exposição que eu vou fazer mais breve é que justamente para que ele acreditasse que a revolução é possível e quisesse construir o instrumento para a realização dessa revolução, ele não conseguiu fazer isso sem ideias. As ideias são uma parte fundamental da teoria leninista. O Lênin é apresentado por muitos como o cara prático ou como um empirista. Eu acho que essa é a maior deformação que existe. O Lênin, o cara, imaginem vocês, estourou a Primeira Guerra Mundial, o Lênin vai fazer o quê? Estudar Hegel. Estudar Hegel. Parece um contrassenso, né? Estourou a Primeira Guerra Mundial, o cara vai estudar dialética em Hegel. Por que que ele fez isso? Porque ele cansou ali, né? Não, agora ficou sério, é melhor eu estudar. Ou para escrever um livro bonitinho e ficar, ganhar dinheiro, né? Ver se entra lá entre os mais vendidos da Amazon. Não. Por que que ele foi entender? Porque justamente aí ele estava observando um dos momentos mais catastróficos da humanidade até então, da vida dele, né? Mais catastróficos. E muitos se exasperaram nesse momento. Porque, inclusive, a situação política para os revolucionários não era nada fácil. Em momentos de guerra, né, o nacionalismo, o chauvinismo se aflora muito na classe trabalhadora porque a burguesia faz muita propaganda de defesa do país, das bandeiras, etc. Imagina como fica os revolucionários que estão falando que são contra a guerra numa situação dessa. Uma parte importante daqueles que o Lenin, meu, achava que eram foda. Os caras captulam, os caras votam o orçamento para o seu próprio país fazer a guerra. O maior partido até então, que era da social democracia alemã, vai e vota os chamados créditos de guerra, que era dinheiro para a Alemanha ir para a guerra. os representantes, os parlamentares, né, quando o Lenin recebe essa informação ele acha que era uma fake news. Ele não acredita, ele fala, não, isso aqui é, porque isso tinha muito, né, a contra-informação do inimigo para, ele não acredita. Então, imagina o contexto, não é simples, certo? Então, nesse momento de profunda exasperação, de, enfim, que é uma, um morticínio, né, um, agora a gente está vendo um massacre absurdo, mas que é localizado em um lugar, que é Israel contra a Palestina. A primeira guerra estava dando uma dimensão continental a um massacre que aconteceria, certo? E que não estava muito claro para onde iria, né, a gente vê as imagens em Gaza e já vê, isso a gente já sente, nós mesmos, né, o grotesco que é a ação do imperialismo, nesse caso específico do sionismo. Imagina isso numa escala envolvendo vários países. O Lenin vê, nesse momento histórico bastante particular, nessa grande tragédia da humanidade, uma oportunidade para a revolução. Por isso que ele foi estudar a dialética. Uma das grandes sacadas do século XX é uma máxima que ficou consagrada pelo Lenin que era transformar a guerra imperialista em guerra civil. Como assim? As burguesias estavam propondo guerras entre si, certo? Pelo domínio de mercados do mundo, de matérias-primas, né? Eles estavam ali guerreando entre eles, propondo e efetivando uma guerra imperialista. O Lenin fala assim, a gente vai falar para os trabalhadores de todos os países envolvidos na guerra, não façam a guerra contra os seus irmãos de classe de outra nacionalidade, né? Os soldados de outro país. Façam a guerra contra a sua burguesia. Transformar a guerra imperialista em guerra civil. Essa é uma ideia, uma proposta estratégica que ela é profundamente dialética, né? Sem uma compreensão profunda da dialética do Hegel, essa é uma ideia que o Lenin não conseguiria se munir, né? Inclusive, a companheira do Lenin, a Krupskaya, foi uma revolucionária importante, ela tem uma frase, ela conta, na verdade, uma frase que o Lenin tem, né? Ela conta o momento da vida do Lenin, melhor dizendo, que ela diz assim, que nos momentos mais difíceis da revolução, enquanto a revolução estava andando, o Lenin sempre consultava o Marx. Nos momentos mais difíceis da revolução, o Marx já era morto, né? consultava as obras do Marx. Não é que eu mandava um zapo. É, podia ser alguém fazendo uma... O que o Marx vai falar pra gente? Ou seja, buscava na teoria respostas pra realidade atual da revolução em andamento. Imagina, gente, hoje em dia tem uma greve, vou discutir às vezes com alguns companheiros, falo, ei, tá estudando, tá lendo. Ah, não, tem uma greve. Não, mas então agora que você tinha que estar estudando, lendo. Não só, claro, as tarefas práticas da greve, elas são muito importantes, né? Mas, obviamente, a greve é movida por ideias. Quais são essas ideias? Qual a política de uma greve? Se qualquer grevista, lutador, que tiver impulsionado por qualquer tipo de coisa, não tiver isso como pressuposto, ele pode estar fazendo política pra outra classe e nem saber disso. Uma política que se opõe a ele sem saber disso. Né? É isso que o Lenin é frontalmente contra. Dialética é uma ideia que a gente não vai precisar conseguir entrar aqui, obviamente, que é uma ideia filosófica que, enfim, poderia demandar até meses de discussão, né? Mas pra sintetizar de uma maneira muito simples, pra quem tá ouvindo isso pela primeira vez, é justamente o tipo de filosofia, de ciência, que busca captar o movimento das coisas a partir da sua transformação. Né? Então o Lenin, ele gostava bastante, o Lenin, todo mundo, né? De uma explicação bastante didática que o Hegel dá na introdução da Fenomenologia do Espírito, que é uma analogia que ele faz com o processo de transformação de uma planta, de uma árvore. Né? Vários de vocês devem, alguns, devem conhecer. Mas que é justamente o momento de um broto, de uma flor e de um fruto. Né? Que são momentos diferentes que acontecem em um movimento de maturação, digamos assim, de uma planta. E que justamente o fruto, né? Ele, pra ele existir, ele precisa negar a flor, que pra ela existir ela precisa negar o é... anterior à flor. São momentos diferentes que se negam, mas se afirmam ao mesmo tempo. isso do ponto de vista da filosofia, ele é um debate que... obviamente é complexo, mas quando a gente olha o movimento real da própria humanidade, a gente verifica a dialética na própria realidade das coisas, do movimento histórico, né? Como um momento absolutamente contraditório, né? Que era justamente uma negação completa da humanidade, que era a guerra, por exemplo, foi a parteira de uma revolução. Isso seria um exemplo de dialética histórica, né? Como um momento de maior exasperação, morticínio, como disso nasce uma revolução, né? Seria um exemplo do pensamento dialético em prática, só pra não deixar de mencionar isso. Pra chegar, então, na conclusão, justamente isso, o Lenin foi um elaborador teórico muito importante, né? É do Lenin também uma frase famosa, não existe movimento revolucionário, não existe revolução sem ideias revolucionárias, sem teoria revolucionária. É do Lenin essa frase. E não à toa a elaboração do Lenin é gigantesca. Imaginam que às vésperas da Revolução, de outubro, ele estava escrevendo Estado e a Revolução, que é uma obra até hoje muito estudada da teoria marxista de Estado, maravilhosa, que, enfim, o bicho pegando lá e o cara elaborando, né? A teoria do imperialismo, o Lenin elabora e estuda, escreve um livrinho que se chama Imperialismo, né? Que na academia o pessoal adora falar assim, não, mas o livro é muito pequeno, mas o pessoal não sabe que pra escrever o livro ele tem dois tomos de anotação, um de 400 e 500 páginas, né? Porque justamente quando ele estava querendo elaborar uma ideia, ele investigava profundamente aquilo que ele queria dizer, né? A exposição é outra coisa, a exposição ele buscou explicar de um jeito onde os trabalhadores e os revolucionários conseguissem compreender aquele momento histórico. Mas, enfim, entre várias outras ideias, a teoria, né? A ação revolucionária do Lenin, a Revolução Russa, o Partido Revolucionário não existiria se ele não tivesse apoiado numa base teórica muito forte, muito sólida, que o Lenin fez um trabalho muito importante de criação e recriação da teoria marxista. Ele não aplicou e replicou o que o Marx tinha escrito porque o Marx e o Engels tinham vivido, inclusive, em um outro tempo histórico. O Lenin buscou, obviamente, se apropriar de tudo o que o Marx e o Lenin escreveu, mas justamente pensar quais eram as questões atuais do seu tempo e criar, a partir disso, a continuidade do Marxismo. Para chegar à conclusão e terminar em cinco minutos essa primeira exposição, esses três pontos que eu tentei passar que explicam um pouco a importância do Lenin e tentei através disso responder o porquê que eu considero correta a afirmação do Hobsbaw que a gente começou falando ela na mesa, eu acho que a gente discutir o Leninismo hoje, desse ponto de vista, ele é muito importante porque justamente a partir da Revolução Russa de todos os movimentos que se geram posteriormente à Revolução Russa que não se resumiram a ela mas a influência dessa teoria revolucionária do século XX ao mesmo tempo que o marxismo revolucionário como do Lenin, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, do Gramsci buscou se atualizar frente às novas condições do capitalismo a burguesia também se atualizou do ponto de vista da ação revolucionária né a burguesia ela desenvolveu novos mecanismos de contenção e cooptação pra que a revolução não acontecesse e a burguesia sabe muito bem que regimes absolutamente antidemocráticos duros como o tsarismo eles são muito contraditórios do ponto de vista da dominação burguesa porque eles têm uma aparência de ter uma energia muito forte porque você vai lá o cara organiza uma greve ele vai preso às vezes morto parece um negócio super forte e obviamente um aspecto é mas do ponto de vista de dominação de classe mais geral mais profundo isso ao mesmo tempo pode gerar um nível de conflito maior que a burguesia tenha mais dificuldade de conter porque justamente quando um regime político ele é muito repressivo o aspecto central da sua característica é a repressão ele não consegue a legitimação dos próprios dominados isso é um problema fundamental para a dominação de uma classe se ela não tem uma aceitação de quem ela está querendo dominar se ela tenta segurar só pela porrada isso tem um limite uma hora a situação sai do controle então ela foi desenvolvendo mecanismos de contenção de aceitação e de legitimação da sua própria dominação a isso o Grams chama de estado integral que seria tema para outra conversa também mas que é buscar essa aceitação na sociedade né então a burguesia ao invés de ficar lá no estado só com a polícia tal prisão o que ela faz tem os seus órgãos de imprensa através dos sindicatos copita lideranças através da educação imprime a sua política através do parlamentarismo e das eleições cria uma ideia de sucessão mais ou menos aparente que parece que você está escolhendo seus representantes entre vários outros mecanismos que eu estou falando alguns para ilustrar que ela busca organizar a sociedade civil a sociedade para os seus próprios interesses ela expande o estado para além das características específicas executivas políticas certo e nisso a gente poderia incluir em particular no Brasil as burocracias tanto do movimento estudantil quanto do movimento operário eles são fundamentais para manter a ordem burguesa né eu estava assistindo uma mesa de um camarada nosso argentino Matias Maello que ele faz uma analogia muito interessante do papel do tizarismo da polícia tizarista lá da revolução russa e o papel da burocracia sindical hoje né porque qual que era o papel do tizarismo lá na época do Lenin você ia na porta de uma fábrica para organizar uma greve para conscientizar o trabalhador ou você como trabalhador de uma fábrica se organizava como revolucionário ia lá a polícia tizarista te prender te torturar te matar impedir que você fizesse um trabalho político né hoje em dia você utiliza isso em determinados momentos só momentos onde na verdade a situação começa a sair do controle porque para todas as outras coisas existe uma coisa chamada burocracia sindical burocracia estudantil né então no caso específico aqui como a maioria são estudantes universitários você vai lá para o jovem estudante o que a Uni vai falar da reforma da reforma do ensino médio que o Luan promoveu que ela é uma porcaria e que na verdade ele tem que lutar contra ela porque ela mantém o pilar de uma educação neoliberal não eles vão chamar isso de conquista né olha que instrumento para impedir a organização política e se tiver algum processo de luta eu vivenciei isso eu entrei em 2007 na universidade eu vi a burocracia da Uni abraçando reitorias para impedir o movimento estudantil de entrar na reitoria né fisicamente porque você pode impedir pela política ou você pode impedir fisicamente no movimento operário inclusive os caras utilizam métodos de gangster né contrata a segurança para ir dar porrada né eu participei do sindicato da POSP a gente como oposição fazia eleição contra os caras da CUT que estavam com segurança armada isso assim uma eleição tranquila né então ou seja para a gente pensar obviamente a época do Lênin não é na nossa época existem atualizações muito importantes o Brasil não é a Rússia né a gente tem que pensar as particularidades ao mesmo tempo uma série de ensinamentos da própria teoria leninista a gente pode pensar em como atualizar e pensar ela nos dias de hoje inclusive pensando que justamente essa era dos extremos que foi todo o século XX né que o Lênin definiu numa fórmula clássica época de crises guerras e revoluções né a gente está vendo um retomar dessas formas mais clássicas um retomar até agora eu não tinha visto uma guerra envolvendo países centrais da Europa existiram guerras né que a inclusive o imperialismo faz por procuração em vários lugares porque você começa a trazer uma guerra para muito perto de você isso dá problema né então você vai fazendo guerras por procuração agora está começando a chegar no centro né o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia o nível de escalada militarista na Europa é sem precedentes desde a segunda guerra né o representante lá o ministro da defesa francês já fala que a gente não está numa situação de pós-guerra que era como se chamava até agora né porque acabou a segunda guerra até agora é pós-guerra que a gente está numa situação de pré-guerra né a França inclusive ameaçando entrar com soldados na própria batalha que seria a entrada efetiva de um outro país do Otan que elevaria o conflito para outro patamar a guerra colonial e o genocídio absurdo na Palestina né o maior genocídio do século XXI sem sombra de dúvidas aquela barbárie sionista não é porque o Netanyahu é louco ele é também ele é de extrema direita asqueroso mas essa é a verdadeira cara do imperialismo quando o imperialismo não tem né alternativas mais soft ele vai pro hard né a criação do Estado de Israel é um enclave imperialista numa região fundamental geopolítica do mundo que vai promover barbarismos isso tava inscrito nas possibilidades não é que saiu do controle o projeto era esse né evidentemente um outro aspecto fundamental pra dominação burguesa são justamente esses mecanismos do Estado integral que eu tava me referindo e os seus representantes políticos no Brasil um grande representante disso é a frente ampla é o governo Lula Alckmin claro bolsonarismo né inclusive agora a gente viu a barbárie da chacina na Baixada Santista com o Tarciso as variantes do bolsonarismo né são um aspecto muito violento da dominação capitalista muito brutal da dominação capitalista do ponto de vista do programa da política a que se propõe mas justamente isso tem de um ponto de vista mais ideológico profundo tem um efeito na subjetividade de massas muito nefasto por exemplo o grande mecanismo de reestruturação do trabalho internacionalmente foi a uberização do trabalho que é fazer a classe trabalhadora retroceder a jornadas de trabalho comparativas a época da revolução industrial o Lula está institucionalizando eu não sei se o Bolsonaro conseguiria fazer isso pode ser que conseguisse por um a burguesia muito unificado vai pro pau tipo sei lá fecha sindicato vai pra um regime mais fechado sei lá hipóteses históricas não dá pra gente prever mas ter justamente alguém que se aparece como uma liderança se apresenta como alguém que foi uma liderança que surgiu do movimento sindical do assenso operário que tem uma identidade inclusive como um nordestino retirante que se apresenta como uma pessoa da esquerda e consegue aplicar uma formatação de um regime político funcional a burguesia é decisivo é muito importante então justamente a gente pensar as atualizações do Lenin pra essa atualidade não só nacional mas internacional é muito fundamental e agora sim pra fechar mesmo por isso eu queria fazer um convite pra todo mundo que tá aqui mesma pessoa que conheceu a Faísca ontem tá se inteirando agora nas ideias revolucionárias aqui conheçam o nosso partido movimento revolucionário de trabalhadores a qual eu sou parte faz parte de uma organização internacional que se chama fração trotskista que tem partidos em vários lugares da América Latina Estados Unidos México vários países europeus enfim uma série de sessões nacionais porque justamente um pouco dessas ideias a teoria programa do trotskismo a revolução permanente entre várias outras isso são várias das concepções teóricas e históricas que a gente tenta se emanar reconstituir essa relação com o que teve de melhor na ação e na teoria revolucionária do século XX pra pensar o marxismo no nosso tempo como deve ser a construção de partido revolucionário no nosso tempo quais são as ações que hoje estão colocadas pra pensar a viabilidade da revolução então é isso aplausos 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 aplausos